Galera, aqui o Zé Sarrador Vou fazer um vídeo aqui hoje, galera Um vídeo diferente, mostrar aqui meu Meu hobby, isso aqui é nas horas vaga Nos meus dias de folga Eu tô fazendo isso aqui, ó Eu jogo adulto e tal O esterco, tô cuidando aqui, e nas minhas horas vaga Isso aqui é meu hobby Eu gosto de fazer plantação, galera Hoje já tem vídeo aí, galera, já tem vídeo aí Jogando Mostrando, jogando esterco Tem vídeo mostrando quando eu tava mudando As peças sacolas aqui, ó Na época que eu mudei ela, galera Que eu tirei ela das vasilhas Aí como é que tá, galera Na fase de brotação Aqui pra vocês verem a grossura que tá os pezinhos dela Ela tá bem sadia, galera, ó Aí pra vocês verem, galera, como que tá a grossura A grossura dos pezinhos delas, ó Tá vendo? Vou pôr a mão lá na frente Pra mostrar a grossura Levanta a cabeça aí pra não dar sono Aí, galera, pra vocês verem, ó As outras aqui, ó Cada uma tem uma grossura diferente Uma você tá mais doce, outra você tá mais fina, calma Vou pôr a mão lá na frente Tá dando som do seu corpo Aí, olha lá, ó Aí, ó Essa tá toda sadia, galera Bem grossa Ó Vai lá, mostra pra lá Toda em fase de brotação, galera Olha essa muda aqui Olha como é que isso tá roxo, galera Vai cá A grossura do pé dela A grossura do pé dela, pra vocês verem Olha como é que tá sadia, ó Bem grosso Aí, ó Aí, ó Mostra toda Vai mostrando a imagem aí, pra ver se mostra tudo lá Faz amor Aí, galera, pra vocês verem como que é bonito a plantação Essa jabuticaba, como ela tá em fase de brotação, galera Ela fica toda roxa Olha essa outra Aqui Essa aqui tá bem mais comprida Aí, ó Pra vocês verem, ó A grossura desse pé da jabuticaba aqui Olha essa outra aqui também Olha lá, ó Vamos tentar mostrar bem aqui, ó Olha lá Vou pôr minha mão do outro lado Não, mas Olha lá, ó Vou pôr minha mão do outro lado pra mostrar a grossura dela Tá vendo, galera Aí, pra vocês verem Essas aqui, galera, ó Tá bem maior Eu mudei elas pra essas latas no primeiro Eu tava com dificuldade, galera De achar a sacola pra comprar Aí, eu mudei Eu achei essas três latas Eu mudei essas três Aí, a grossura A grossura dessa Desse pé aqui, ó Olha pra vocês verem como é que tá bem grosso Tá mais grosso do que o dedo Da gente Até mais ou menos a grossura do dedo Desse dedo dá um grosso da gente, galera Aí, ó A outra aqui também, ó Olha lá a outra também, ó Vou pôr a mão na frente Pra não dar credidade do outro lado Pra mostrar melhor Aí, ó Essas três aqui, galera Que tá nessa lata Eu mudei primeiro Porque eu tava com dificuldade pra achar Sacola e mudei primeiro Essa aqui, galera Tá bem maior Isso aqui eu já peguei no mato Ela grandinha Eu ranquei com a terra e tudo E pus aqui Aqui abacate Muda de abacate Muda de manga Isso é uma qualidade de manga Galera, muito gostosa A manga que dá A massa bem amarelinha E ela não dá linha, não A gente morde ela Como se estivesse mordendo a maçã Ela não dá linha, não Você morde ela Tira os pedaços E ela não dá linha Pregar no dentro Tá vendo? Galera, é isso aí Nós vamos ali mostrar Nós vamos dar uma paradinha Vamos mostrar umas outras Maior que nós tem ali Aí, galera Aqui, ó Essa aqui já é muda Que eu ranquei no mato Já grande Pus aqui Já fez dois anos Que eu pus essa muda aqui, galera Essa aqui eu já tirei a grande Ela tá bem grande Essa aqui já tá dando Um metro Um metro e trinta Se medir aqui Da onde que ela tá na terra Dentro do tambor Esse tambor de duzentos Aí ia tá de terra Mais ou menos aqui assim Se medir aqui da terra Aqui em cima Vai dar um metro e trinta De altura Até na parte mais alta Olha como é que tá Todas em fase de brotação, galera Todas esses brotos roxos É broto que tá crescendo Significa que a muda tá crescendo Aí, ó A capsezinha Aí, galera Olha como é que isso tá crescendo Broto roxo Significa que ela tá crescendo Aí, ó Aí nós vamos mostrar as outras ali Aí, galera Essa aqui também é a muda Que eu peguei no mato Essa aqui já é mais nova Aqui comigo é nova Mas é uma muda Que já tá bem grande Eu, em janeiro Em janeiro deste ano Eu ganhei essa muda Eu fui lá e ranquei Pra terra e tudo E fui nesse tamanho Essa muda Eu não medi não, galera Mas essa muda Ela tá dando uns dois metros É, uns dois metros e vinte Por aí Ela tá dando de medida aqui Em cima Ela tá dando uns dois metros e vinte Dois metros e trinta Bem grande Tudo broto roxo também Brotação, galera Vai dizer que tá tudo em fase de brotação Esses brotos roxo Tudo Aquela ali já é mais velha Essa aqui já tem dois anos Que tá aqui também, galera Essa muda já é uma muda bem grande Já deu três frutos Tem vídeo já no YouTube aí, galera Mostrando os três frutos Dessa muda aqui, ó Olha como é que tá tudo brotando Ela deu três frutos ano passado, galera Em dezembro do ano passado Eu colhi aqui três frutos Ela deu três frutos Bem graúdos Tem vídeo já no YouTube Mostrando eu colhendo aqui O primeiro fruto Colhendo o segundo Vamos mostrar as outras Aí, galera Aqui, ó Aqui, ó Tem cinco mudas aqui, ó Nesse local aqui Aqui tá na porta do cozinho Do restaurante aqui, galera Olha o tamanho dessa açoia, galera Vai pra vocês verem, galera Olha o tamanho dessa açoia aqui, ó Essa muda aqui É a mais bonita dessas aqui Dessas cinco que tá aqui, galera Aí, ó Aí, ó Essas aqui tá bem grande E bem grossa, galera Aí, ó Olha a grossura que tá esses pés, ó Olha como é que tá em brotação, galera Olha que coisa mais bonita Coisa linda, galera É muito prazeroso, galera Trabalhar fazendo esses serviços, ó Prantando, ó Aí, ó Você vê isso brotando Significa que ela tá crescendo E tá brotando cada vez mais, galera Tá tendo vida cada vez mais Ó Tá vendo, galera, ó Isso aqui, ó Cada broto desse é uma gaia Que lá vai expandindo Lá vai crescendo Lá vai criando Cor Encorpando, ó Cada broto desse Significa que ela tá crescendo Aqui pra vocês verem, ó Olha cá Aí, aí brota E vai crescendo Tá tudo roxo, ó Então tá brotando Tá crescendo Tá criando vida, aí, ó Essa muda dessas aqui É a que tá mais alta Ó, galera É isso aí Finalizar esse vídeo aí Eu peço a galera aí Que compartilhe esse vídeo aí Com os amigos Vai pedindo os amigos aí Pra se inscrever no canal aí E dar o like aí Pra fortalecer o canal Do Zé Cerrado, galera É isso aí